Fala rapaziada, conforme a gente tinha combinado, hoje vai ser o sorteio da Vara Sucuri, tá? Esse sorteio que foi uma parceria entre o canal Fisgada e a loja Luna Pesca. Então assim, gente, essa vara agora pode sair pra um de vocês e o frete vai ser por nossa conta. Beleza rapaziada? Bom, foram 538 pessoas que participaram desse sorteio. Muita gente, muito obrigado, foi muito legal. Uma coisa simples, só colocar a hashtag Luna Pesca Eu Quero. Então todo mundo que fez certinho isso, eu fui numerando, né? Então vocês têm seus números e agora nós vamos sortear. Mas ó galera, se inscreve no canal, curtam os vídeos, tá? Se inscreve, também curtam a página da Luna Pesca no Facebook. Isso vai ajudar a gente a sempre produzir mais conteúdo pra vocês com todo carinho, dedicação. Vai ficar uma coisa bem bacana, tá? Vamos lá, eu tenho aqui meu celular. E o meu celular eu tenho um aplicativo de sorteio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, os números de 1, não, na frente de vocês, tá? De 1 a 538, beleza? Então esse aplicativo vai sortear um número aleatório de 1 a 538, número de participantes no sorteio. Então vamos lá, tananana. E o vencedor da vara sucuri é o número 427. Bom, se você tá assistindo esse vídeo, você sabe que você já ganhou essa vara, número 427. O que que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha com todo mundo, todos os números, tudo certinho conforme tá no YouTube, tá? Pra gente não ter nome repetido com mais de um número, isso é uma coisa justa pra todo mundo. Então, 427, vamos procurar quem é o 427 aqui. Número 427, tá aqui. Ele é o Souza. Número 427 é o Ele é o Souza, tá? Agora vamos para o YouTube número 427. Tá aqui, certinho. Ele é o Souza. Ainda comentou, top, irmão. Aí eu mandei aqui, show. Agora é só torcer. Seu número no sorteio é o 427. Então, Ele é o Souza, você ganhou a vara sucuri. Legal a sua página. Vou até entrar aqui no seu perfil no YouTube. Tá aqui, ó. Ele é o Souza. Se você tá vendo, isso daqui é você, parceiro. Parabéns. Então, ó, galera. O seguinte, o sorteio de Natal saiu com o Ele é o Souza. O que eu vou te pedir, Eliel, manda nos comentários, tá? Onde eu deixei seu número certinho. Manda, por favor, o seu e-mail pra gente. Pra gente poder entrar em contato, pegar o seu endereço e te enviar a vara, tá? Essa vara, frete grátis. Frete por nossa conta. Legal? Então, um presente de Natal do Fisgada pra você. Que saiu pra você. Mas, galera, quem não ganhou, não precisa ficar triste. Nós vamos fazer mais sorteios futuramente em parceria com a Luna Pesca. Outras parcerias aí que podem surgir. Então, assim, todo mundo vai ter chance. E é muito legal. Obrigado mesmo pela colaboração. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal. E fiquem com a gente sempre. A gente poder fazer sempre um trabalho mais legal pra todo mundo. Legal? Ele é o... Parabéns, parceiro. Beijo a todos. Ótimas pescarias. E aí E aí E aí E aí E aí